Até caiu o que tava aqui dentro. Vou começar por esse aqui, que foi o pincel de base, custou R$ 13,60. Ele é assim, da Matrilã. R$ 13,60. Esse aqui, que é um duo, ele custou R$ 7,40. Tá? Ele é B109, e esse aqui é o não ter numeração. Comprei esse aqui, que é um pincel de esfumar, de corretivo. E esse aqui, que é um de sombra. Esse custou R$ 2,80, o de sombra. Esse custou R$ 2,00. Esse custou R$ 3,00. Comprei lá na Marinho... É, no... No Marinho não, no Marinho. Mauro Biju, esses dois batons da Fenza. Esse aqui é um... Um rosa, mas fechado. Já estou toda melada de batom, porque eu tinha feito esse vídeo, só que ficou ruim. Daí eu resolvi gravar de novo. Que é esse, gente. Que é lindo. E esse aqui... Que é este aqui. Cada batom desse custou R$ 1,30. Lá na Mauro Biju, eu comprei também uns anéis. Este aqui, que custou R$ 2,90. Deixa eu... Ah... E ele tá faltando uma pérola, ele é lindo. Comprei lá... Esses dois aqui. Cada um custou R$ 1,00. E cada um custou R$ 1,00. É... Isso foi o que eu comprei na Mauro Biju. Deixa eu ver. Ah, e comprei essas espondinhas aqui pra base. Custou R$ 1,30. O que eu comprei lá na Marinho Fernandes, que eu já tirei dessa cola. Eu comprei esse leite de rosas. Paguei dois e pouquinho, não lembro. Comprei essa... Base... É... Pra me passar na minha bijuteria. Paguei um e pouco também. Comprei essas duas listinhas de unha decorada. Nas duas, eu paguei R$ 1,20. Comprei... Esse lápis duo. Da Ruby Rose. Um lado roxinho, outro lado rosa. Eu paguei R$ 0,70. Comprei esses dois batons da Fenza. Muito divo. Esse aqui... Um... Meio roxo. Muito lindo. Esse aqui eu paguei... Deixa eu ver. Ah, esse aqui eu paguei R$ 4,60. E esse aqui eu paguei R$ 3,40. Porque ele é um vermelho. Mais aberto. Lindo. Eles têm um cheiro de chocolate. Muito bom. Isso foi o que eu comprei na... Lógico que eu comprei também. Muita coisa. Eu fui mais pra comprar enfeite de Natal, sabe? É... Pisca-pisca. Enfeite. Que é o que tá tendo, assim... É o forte. É onde você olha pra todo canto. É isso que você vê. Enfeite de Natal. Comprei no Camilo essa puceirinha aqui, que dá voltas. Rosinha. E aqui tem dois corações. Aí veio essa e mais esses dois kitzinhos aqui, ó. De oncinha. Super fofo. E essa aqui. Beijezinha. Também lindo. Os três. Foi R$ 10,00. Comprei esse relógio. Também R$ 10,00. Ele tem essa borboletinha. Coisa linda. Custou R$ 10,00. Ah, e no Amaril Fernandes, eu comprei também... Esta linchinha aqui de bolsa. R$ 0,90. Decorada. Este lencinho. Paguei R$ 3,60. Lencinho. Pra te remover maquiagem. Este pó da Fenza. Que eu não lembro o valor dele. Ele é o número 3. É pra fazer de... Pra usar como bronze. É pra fazer cotone. E comprei essa paletinha aqui. Que ela é da Ruby Rose. Em 14 sombra. 14 sombra. Muito lindinha essa paletinha aqui. De 14 sombra. Eu paguei R$ 5,00. E isso foi o que eu comprei na Amaril Fernandes. Aí, aqui na minha cidade, eu comprei umas coisinhas também. Que eu vou aproveitar este vídeo e mostrar. Eu comprei na... Deixa eu ver aqui. Na drogaria... Na drogaria... Drogazil. Drogazil. Comprei... Algodãozinhos dessa marca NEDS. Que eu adoro. Estou usando. Muito bom. Ele é bem fofinho, ó. Tem bastante bolinha. Comprei... Esse hidratante que eu vi num canal da Fernanda Carolina. Que eu adoro. O vídeo dela. Muito fofa ela. Ela falando desse hidratante. Eu comprei. Muito cheirosinho. E a embalagem dele é linda, ó. Grandão. Comprei pra testar. Comprei esse manteiga de cacau. Meus lábios e os da minha filha. Estava tudo queimado. Aí, eu comprei isso aqui. E comprei este esmalte da Risqué. Que custou R$ 3,15. Gente, esse hidratante custou R$ 3,60. Isso foi o que eu comprei na Drogazil. Aí, num xinguilinho aqui da minha cidade. Eu comprei esses dois batons da Barbie. Eu paguei R$ 1,50 em cada. E eles são uma delícia. Tem um cheiro de... Ai... De chiclete, sabe? Muito bom. Esse aqui, rosinha. É um rosinha bem bonitinho. Tipo cintilante. Muito gostoso. E esse aqui, azul. Com a Barbie. E ele é um... No vermelho, ele tem um cheiro de... Melancia de... Muito bom. O cheiro dele é uma delícia. Aí, eu comprei de uma delícia minha que ela tem uma clínica de estética. Esse espanhinho aqui. Este creme, ele é um firmador. Ele é um sério firmador corporal. Ele é um complexo vegetal de rosa mosqueta e fucose. Ele é uso de linha profissional, né? É um... É esse creme aqui. Ela usa lá na clínica de estética dela. E eu pedi, ela me vendeu. Ele... Eu tô usando. Não tenho muito o que falar agora, porque faz poucos dias que eu tô usando. Ele custou R$150,00. Eu achei carinho, mas... É um creme profissional. Ele vai... É firmo, assim, o corpo e tal. Vamos ver o resultado. Eu vou fazer a resenha dele no blog, mas primeiro eu vou usar há um tempo pra depois eu falar sobre este produto. Aí, eu comprei também essa máscara negra, porque eu tava cheia de cravos aqui no meu nariz. Eu não sabia o que fazer. E toda vez que eu ia tirar, tal, sempre machucava muito o meu nariz. Aí, ela me vendeu essa máscara negra aqui. Ela também vende, menina, por encomenda, assim, tá? Muitas meninas perguntaram lá no blog, porque eu fiz resenha dessa máscara negra. E muitos me perguntaram como conseguir, tal. Eu vou deixar o endereço, um contato dela aqui embaixo, num bloco de informação. Tá? E custa R$60,00. E é incrível, 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 gente. Eu fiz um teste no meu amor. Aqui ele é cheio de cravo. Muitos aqueles cravos pretos. Eu fiz um teste. Saiu tudo e do meu nariz. Eu só uso uma vez por semana. Eu fiz um... Um post lá no blog. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo, pra vocês quiserem conferir. Tá? Ela vende isso aqui e... Custa R$60,00. Aqui atrás. Ok? Isso foi... Ah, aí... Eu ganhei dela também. Essas aqui são dois... É... São... É importado isso aqui, que eu saiba. Isso aqui não dá pra ler, gente, porque tá tudo em inglês aqui atrás. Eu não sei ler em inglês. É de colocar aqui, é uma... De colágeno, sabe? Eu vou fazer uma resenha lá no blog disso aqui. Aí, qualquer coisa, vocês vão lá e dão uma conferida. Aí, da Avon... Deixa eu ver o tempo. Eu fico olhando pra ver se tá acabando já o tempo. Essa minha máquina, ela está programada só pra 15 minutinhos. Eu comprei este delinhador da Ultrasex, que eu estou amando. Já fiz até resenha lá no blog. Batom da Ultrasex também, que eu fiz resenha lá no blog. Essa cor linda. Essa cor... Aí, esse aqui eu ganhei... Da consultora da Avon. Que é um... É de maracujá. É tipo um baume, baume. Um baume. Assim. Ele é de maracujá. E vem nessa latinha super linda. Assim. Muito gostoso. Esse é da Avon. Aí, tem aqui umas roupinhas. Ah, deixa eu te falar. Ainda... Éssica. Esses produtinhos. Comprei esse... Body Splash de maçã. Que eu gosto. Muita gente não gosta... De Body Splash, mas eu adoro. Depois do banho, assim. Cheirinho de fruta. E esse aqui é muito bom. Eu vou deixar o contato do... Da onde eu compro esses produtos. Aqui também no bloco de informação. Tá? Esse aqui. Esse aqui eu já fiz resenha lá no blog. Ele é muito bom esse creme. Ele é de caramelo. Eu adoro coisa de caramelo. E de baunilha. Eu amo esse cheiro. E é um creme super consistente e hidratante. Muito bom também. Tem resenha dele no blog. E eu ganhei do meu colaborador. O daí. Essa máscara. Pra cílios. Da Esca. Que é linda a embalagem. E ela é muito boa, gente. Ela deixa os cílios lindos. Enormes. Dá volume. E é muito boa. Eu adoro. Fora a embalagem dela. Que é super linda. Aí tá... Da Hermes. Deixa eu ver se tá mais algum pedido aqui. Da Hermes. Tem muita gente que não gosta da Hermes. Mas eu gosto de algumas coisas. Faz um tempão que eu compro. E eu adoro essas camisetinhas. Assim, ó. E vem de lá. Que é de uma malha bem fininha. E não estragou. Estragou, tá? Eu comprei essa daqui. Que é uma cachorrinha. Aí eu adoro essas blusinhas. Ela custou acho que 15 reais. Nessa faixa. Comprei esses dois. Esse top aqui. Topzinho rosa. Que custou também. 15 reais. Este outro aqui. Branco. Que aqui atrás tem umas estrelinhas. Também custou 15 reais. Esses dois. Topzinho assim. Tomara que caia. Um veio em vermelho. E um pão de pele. E os dois. Era dois por 9,90. Aí eu comprei também. Que veio essa. Um negócio aqui. De tirar. Pelinho da roupa. Que eu já abri. Então eu coloquei no saquinho. Do doce aqui. E isso foi o que eu comprei. Da Hermes. Comprei umas outras coisas também. Mas foi pra minha filha. Aí eu ganhei. Aí eu comprei também. Mas esse aqui eu comprei. Assim. A história desse. É um shorts. Aquele shorts.